Música Presidente, mesa diretora, caros colegas, público presente, imprensa falada, escrita, internautas. Então eu quero solicitar para o Executivo, nos banheiros do terminal, eu dei uma passada e está em péssimo estado. Eu não sei dizer se ali é obrigação do Executivo ou é obrigação dos quiosques. Eu sei que não tem como usar. Então é isso, eu queria ver para o pessoal dar uma olhada, ver como está a situação, presidente. E ver ali se tem como fazer uma reforma urgente, porque o fluxo de pessoas é muito grande ali, tem um parquinho, tem uma academia ao ar livre, então não tem como usar. E também pedir para o pessoal do Obras dar uma olhada na travessia entre a rua Joaquim Fernandes Luiz com a BR-476, em frente à empresa Unicomper. Não tem como o PDS passar. A água está no meio da pista, com esses três dias de chuva aí, os PDS estão pagando o preço aí. Então eu queria que ele desse uma olhada, ver se tem alguma tubulação entupida. Eu já entrei em contato com o Salvat e peço, eu estou reforçando aqui para ele dar uma olhada, presidente. É isso, obrigado pela presença de todos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Estive vendo essa parte dos banheiros que o senhor relacionou, inclusive já foi encaminhado ao Departamento de Obras, o pessoal do prefeitura, para que eu verificasse isso. Porque eu, inclusive, pego a lotação lá, realmente está muito complicado aquilo lá. Seria isso aí, obrigado. Obrigado, Albino, pelo reforço aí. É isso, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado.